Música 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 Há que é o meu nome? Vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá. 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 Eu sou um filho de Deus, e eu sou um filho de Deus. liksom oto é co oto é co Se inscreva no canal. O que é isso? Obrigado. 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 ó ó ó ó ó ó ó ó O que sim, eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. como um mundo aqui de irmã flor 곳 de jóias a lembra de verão corporate da da reagir não napisal soya 1 2 1 2 2 Amém. A CIDADE NO BRASIL agora immer mais über oi 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 ii oi 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 mas eu quase não quero falar do tempo mas ele não fala do tempo então então eles não estão ligados e eu não quero falar que vocês são mas eles e foram fechados agora é isso nós estamos assim da terra vamos lá e aí o que é que é que temos aqui nós estamos aqui o que é que eu vou fazer? você não vai fazer isso? não 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 é isso? é isso, você não pode a fazer isso? não tem mais... é isso? não, não tem mais nada é isso! é isso! é isso! eu não tenho mais nada Então eu entendi, eu estou a falar um bom dia, e eu vou saber no primeiro either. E eu acho que é um bom dia, o que é um bom dia, o que é um bom dia. Aplausos 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 Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Solam! Solam! Ae, ae! Opa! Seu para fora! Opa! Ae! Opa! Ae! 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 Opa! Opa! Ae! Opa! 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.